Horóscopo do dia horóscopo para iniciar a semana meu abençoado, meu abençoado, a vida não é sobre metas, conquistas, linha de chegada, é sobre quem você se torna nesta caminhada. Atenção, as ações das pessoas falaram tudo o que você precisa saber sobre elas, preste atenção, tudo bem meu ser de luz? Eu sou o astrólogo Maicon, vou falar para você agora tudo o que você precisa saber sobre seu signo, queria mandar um abraço para o Pedro Sano da Rádio Meio Norte, programa pediu, tocou das 7 às 11 da manhã, de segunda a sexta, link na descrição desse vídeo, vem comigo, vem comigo, horóscopo do dia. Horóscopo de hoje para signo de Demis 28 dezembro de 2020. Veja todas as previsões para o seu signo hoje, amor, trabalho, família sem enrolação direto ao ponto. Confira o horóscopo do astrólogo Maicon e saiba o que os astros reservam para você neste dia. Geminiana, contatos produtivos podem ajudá-lo a concluir assuntos. As forças combinadas de Vênus e Netuno inspiram mais sensibilidade, compreensão, romantismo e cordialidade. Bom período para o planejamento financeiro e os cuidados com aparência pessoal. Cresce a vontade de abarcar mais, de aprender, expandir a consciência e ampliar a visão do mundo. Mercúrio. Mercúrio segue no expansivo sagitário, você pode aproveitar o período para esclarecer dúvidas, atualizar informações, fazer declarações, expressar ideias e sentimentos. Seu lado impulsivo e ousado deixa o dia mais animado. A ousadia será a chave do sucesso para conquistar seu alvo. Na união, aposte na criatividade. E aí gostou, deixa seu joinha. Compartilhe no seu grupo de Whats. Deixe nos comentários qual é seu signo. Dia abençoado. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro, R$ 24,90. Boleta, o cartão faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu, tá bom meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade e como melhorar isso. Tá bom meu ser de luz? R$ 24,90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo. Astrólogo Michael, R$ 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Música Se inscreva no canal. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube, também no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado, e eu fui! E aí 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 E aí